Olha, meu tarô quer falar com você, carta de início, a carta da rainha de espada e a carta da mudança, vamos lá. Transição e movimento, mudanças, agilidade, organização, meta, discernimento, racionalidade e lógica, meus amores. Aqui quer dizer que existe um movimento que vai acontecer, existe uma mudança que vai acontecer ou inclusive já está acontecendo. Já está acontecendo para muitos de vocês. Para você que está em mudança e para você que vai entrar nesse ciclo dessa mudança, é preciso de raciocínio lógico, de sensatez. Nada mais é do que equilíbrio, é o equilíbrio que eu sempre peço para vocês. Inclusive vou tirar mais uma carta aqui, olha, maravilhosa a carta. A carta de início também, de jornada, olha o mundo aqui, olha o globo, o mundo aqui para você, olha como ela brilha. Porque tudo que você planeja, tudo que você organiza, tudo que você faz tem uma ação. Olha como emana dele para o universo toda essa energia. Percebam, gente, percebam. Vamos ver a energia desse tarô maravilhoso para você hoje. Olha só. Negocio e ações, conclusão, principalmente em torno do financeiro, em torno do dinheiro. Pode ser também de curso, de concurso. Novidade chegando aí pela frente. Já essa carta, meu amor, tá? Eu vou conversar com você sobre ela. Vamos lá. E sobre essa aqui também. Pensamentos limitantes, meu amor. Preconceitos, coisas na sua mente, coisas que ocorrem contigo, que estão enraizadas em você. Também pode estar preso numa situação, né? Se sentindo de vendas nos olhos, se sentindo preso sem conseguir se movimentar. Esse aqui é você. Aqui é a conclusão, sabe? É alegria, é dinheiro chegando em torno da sua vida, da sua família, dos que te cercam. Porém, isso aqui me preocupou muito, né? Ainda vem isso aqui. Isso aqui vem falar sobre trapaça, sobre esperteza no sentido negativo. Esperteza no sentido negativo, porque tem esperteza no sentido positivo, que eu falo aqui pra vocês. Seja esperto, tenha esperteza, presteza, observe, analise, faça, dê o seu melhor. Mas nesse caso aqui, não. Esse caso aqui remete a roubo, né? Ó, conflito. A outra carta. Tá conflito, né? Competição, tá? Olha, meu amor, preocupe com o teu plantio. Não se preocupa com essas coisas aqui, não. Primeiro, tua mente, você precisa mudar. Teus conceitos, teus preconceitos, tua mente limitada em relação a algumas coisas. É preciso evoluir, é preciso sair dessa caixinha aí e expandir, tá? Expansão da consciência. E preocupe-se com você, com o teu trabalho, com a tua vida, que você vai comemorar em breve. Teriam muitas outras coisas pra eu falar, mas infelizmente o tempo é curto. Vamos ver a energia das cartas de tarot para você hoje. O mundo... Vou tirando, gente. Cavaleiro de espadas. Vamos lá. Rei de copas. Você, meu amor, está atingindo... Ai, meu Deus, quase que não sai um ponto alto de realização, de equilíbrio. Deixa eu organizar aqui essa tela, senão eu não consigo falar com vocês. Eu desconcentro, tá? Com agilidade, com perseverança, com rapidez, com velocidade, com tudo, tá? E o rei, né? O rei de copas vem atestar isso também. Que tem um equilíbrio bacana aqui pra esse novo ciclo que inicia pra você. Esse ciclo é um ciclo pequeno? Não. Esse ciclo é um ciclo de muita importância? Possivelmente, sim. E para esse ciclo iniciar, possivelmente alguma coisa, há alguma coisa você deu a Deus. Um ciclo se encerrou. Que seja dentro de você, que tenha sido, eu até espero que tenha sido, né? Uma mudança interna sua de ver a vida, de analisar a tua vida, né? De melhora pra você. É um ciclo de muita importância. Você está indeciso. Não tenha indecisão. Quem caminha com a espiritualidade, quem caminha no bem, tá? Sabe o que quer, ou melhor, sabe o que não quer. E você sabe. Não tenha indecisão, tá? E não atraia pra você o que você já atraiu um dia. Um dia, né? De frustração, de não saber como sair da situação. Porque a outra carta já é essa aqui. E tudo isso pode te prejudicar. Portanto, mantenha esse foco, essa determinação. Aceite esse ciclo novo que se inicia agora pra você. Vamos ver a energia. Uma carta virou. Gente, essa carta tá saindo pra todo mundo hoje. Carta de início. Carta de jornada nova. Carta de prosperidade. Carta de... Tá? Olha, amor. Você voltando no passado. Você voltando num ponto importante da sua vida. Você com saudade de alguma coisa que passou. Pode ser da infância. Pode. Você querendo buscar a sua segurança do momento, da época que você era mais feliz. Que você era mais você. Que você se reconhece. Que você diz assim... Pra mim hoje, eu consigo ouvir você dizer. Carol, eu não me reconheço mais. Eu era aquela pessoa assim, assim, assado. Pois eu lhe digo com propriedade. Você é. Você continua sendo. Tá aí dentro de você. Basta que você busque. Ache. Como é que eu faço essa busca, Carol? Com a espiritualidade. Se redimindo. Tendo resignação. O que é ter resignação? Resignação diante dos acontecimentos da vida. Diante dos problemas. Ter resignação é quando você tem um copo meio cheio de água. E a pessoa enxerga o copo meio vazio. Pra mim, né? Esse copo tá meio cheio. Sempre vai estar meio cheio. Se não tiver meio cheio, eu vou dar um jeito de encher ele. Eu vou em busca de encher esse copo. Ter resignação é não maldizer o universo. A espiritualidade. Não é jogar a culpa em Deus. Ah, Deus fez isso comigo. Deus não faz nada, gente. Quem faz é a gente. A gente é quem busca. A gente é quem é eterno. Já tivemos muitas vidas. E trazemos pra essa vida muitos karmas. E muitas coisas não estão ligadas à outra vida. Muitas coisas estão ligadas a essa vida mesmo. Que a gente tem. Tá? Então plantou, colheu. Não tem pra onde correr. Resignação diante dos sentimentos. Das sensações. Dos problemas. E fazer a reforma íntima. Fazer a reforma íntima dentro de você. Essa é uma carta próspera. É uma carta de início. Também é uma carta de projeto. É uma carta de organização. De vida. Não tem. Obrigado.